Esse é o tiro, o pacote do bêbado, não é, não cai, barrigo, não cai, barrigo, não clamor não nais, não cai, barrigo, não cai, barrigo, não cai, barrigo, não cai, barrigo, Nada pra fazer 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 Aqui você A TV já tá gelada Eu já cheguei volta pra você Nada pra fazer Nada pra fazer Nada pra fazer Vou dizer também O seu baixo está servido Todo mundo Não cai Nada pra fazer Nada pra fazer Nada pra fazer Nada pra fazer É a vez que você faz Que ele é de lá Nada pra fazer Olha o que tá O que tá fazendo A gente chegar aí Vem no palo não É o que tá Vem no palo não